Pedro, o fato de não ter ninguém no avião, só nós dois, a gente pode explicar? Melhor não explicar. Fala galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu junto com o meu amigo Pedro Matos. Tamo indo pra onde, Pedro? Tamo indo pra... Toronto? E também... Vancouver? Em parceria com Air Canada, com a Alec, esse é o Stanley, e com a AC English, pra mostrar pra vocês a experiência de como é fazer um intercâmbio de verdade. Então sejam bem-vindos ao primeiro Travel Vlog da ONU Intercâmbio. Alô? Ah, beleza, tranquilo, tamo esperando aqui. Boa, boa tarde, tudo bem? Tô indo pro aeroporto de Guarulhos, por favor. Música Chegamos 3 horas de antecedência, Pedrão. 3 horas. Que é o tempo que você tem que chegar antes do aeroporto, porque se tem uma coisa que você não quer perder hoje... É o voo, é o voo, cara. É o voo pro Canadá. Música 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 Tudo bem? Tudo bom. Música 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 Aí você pega aqui e vai... Fui isso? Fui eu? Ah não, fui a criança. Normalmente eu quebro as coisas, mas não foi dessa vez. Obrigado, hein? A próxima vez você vai aparecer direito dos vídeos. Seja bem-vindo, venha sempre, volte sempre. Quantas horas até Toronto? 10 horas. 10 horas. A gente não vai perder o voo, a gente não vai perder o voo. Os últimos a embarcar no avião. Deu uma primeirinha ali. Deu tudo certo no final. Deu tudo certo no final. Tem a noção que daqui a 10 horas a gente vai estar pousando no Canadá? Ainda não quero encher o voo. Bem-vindo ao avião. Obrigado. E 44A, você tem o voo? Parece legal o avião, né? Parece legal. O fato de não ter ninguém no avião, só nós dois a gente... A gente pode explicar? Melhor não explicar. Tchau. 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 Para o que? Para que nós possamos assistir o setor.